E fala galera, eu sou o Dax e bora lá para mais um videozinho aqui sensacional para vocês e hoje trazendo aí sobre aí o Elon vs o Alexandre que eu já trouxe aqui para vocês aí um vídeo anterior e agora para falar aí do grande e original aí lançamento às 13 horas do Brasil né que é no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo né às 13 horas já vai ter aí o grande lançamento você vai poder estar adquirindo aí lá na PancakeSwap galera, recuso imitações esse aqui é o token das matérias de supervalorização, ou seja, o original e destaque em vários sites e matérias que eu vou mostrar aqui a vocês aí que já saiu aqui esse token aí com grandes nomes em grandes mídias também aí sem falar aí no sucesso que foi aqui a pré-venda na PinkSailor né e já com Docs, com Auditoria, com o Kaibson ser tudo ok, tudo aprovado, tudo verificado e eu vou mostrar aqui a vocês também nessas grandes mídias que saíram aqui falando aqui no Bruno Pirini no Twitter, olha só isso aqui galera ó, ele mesmo aí ele tem mais aqui de 136 mil seguidores aí o Bruno Pirini falando aí o post que ele fez aí ó, a disputa entre a música e o Alexandre já rendeu a sua própria meme coin ó falando aí que tá top demais, saiu também aqui no Instagram dele do próprio ó, do Bruno Pirini aqui com todos os detalhes fazendo aí falando né, com mais de quase 13 milhões de seguidores ele tem e também saiu aí no David Guedes aqui falando ó, sobre aí esse mundo aí das meme coins, saiu aí sobre que a meme coin era um verso Alessandro que tá bombando que vai dar bom demais galera, vai explodir aí sem falar que equipe muito experiente aí no mercado né, cripto e com grandes resultados galera, marketing global aí sendo feito, a grande luta de 2024, Elon vs Alexandre, pegue sua pipoca e faça aí agora mesmo aí tudo que você deseja e já se posiciona né, porque as 13 horas vai ter aí o grande lançamento aí na Pancakeswap né sem toque de equipe, 0% de taxa, contrato safou, LP bloqueado e contrato renunciado né é o meme com estrutura diferenciada global, vou mostrar aqui a pré-venda que é pra vocês, olha só esse daqui galera quase 100 bilhinho e bem aqui, top demais galera né, então ó, sem falar aqui no softcap que era de apenas aqui essa porcentagem, o tempo de bloqueio de liquidez é de 120 dias após o terno da piscina sucesso aí absoluto e vamos aqui conhecer o site que eu vou deixar todos os links aí na descrição pra vocês o que galera, aí vou censurar o X no Brasil, tem de cabeça de ovo aqui também tem o papel branco né, que é o Ratt Paper, onde contém todas as informações aqui ó aqui você fica por dentro aí das novidades e atualizações e eu recomendo vocês darem uma olhada porque aqui tem tudo né, os tokens no MIPS ó, o roadmap falando bem explicadinho as comunidades e todos os seus links, a conclusão ó dessa aí nós temos aqui as coleção de NFTs que vão estar disponíveis aí em breve, vai ter os NFTs pra você ver aí o quão grande uso é aí o projeto né aqui os tokens no MIPS né, falando aí na rede BIP20, fornecimento supply total aqui tem o roteiro World Map, que foi construído em sua comunidade forte né, fase 1, lançamento bem sucedido aplicação em CG e CMC e mais mil titulares a fase 2 é enorme imposto de marketing, coleção NFT, listagem sexo de nível 2 e mais de 5 mil titulares e a fase 3 é mercadoria Elon vs Alessandro, listagem sexo de nível 1, parcerias de Youtubers e alcance de grande mídia aqui tem falando também né, não deixa a galera censurar aqui ó, falando aí sobre os posts que ele fez lá no Twitter né o próprio Elon Musk, aqui os links sociais que eu vou deixar pra vocês seguirem aí já conta com mais de mil seguidores aqui no Twitter né, aqui também já saiu aí o post avisando que será o lançamento a humana Panqueca só para 16 horas do TC, que no Brasil é às 13 horas né o horário do Brasil é às 13 horas agora, já já né, no momento que eu postar o vídeo, já já vai dar as 13 horas aí para vocês aí estarem se posicionando, aqui também tem o Telegram quase mais né, de 4 mil aí membros já fazendo parte, já entra e já fica por dentro aí, todas as novidades galera então, vamos aguardar aqui em breve, já já, daqui a pouquinho né eu tô postando aqui os vídeos às 10 horas, daqui a pouquinho aí, às 13 horas, o horário do Brasil vai estar disponível aí na Panqueca, isso é o grande lançamento aí do Elon vs. Alexandre, olha só aqui ó com Docs né, eu vou até mostrar aqui a vocês ó com auditoria, com KYC né, tudo verificadozinho, aqui tem a AMA completa aí ó aqui também aí, toda auditoria, tudo ok, tudo verificado, tudo aprovado ó o KYC também aí, todos nos conforme então, é só correr pro abraço em breve eu trago mais vídeos para vocês, mais detalhes, já deixem esse like compartilhem, valeu, valoras!